Fala galera, meu nome é Gabriel Lorenzi do grupo Dicas, autor do Dicas de Berlim Não, Dicas Berlim né, Dicas de Berlim, nossa Esqueci meu próprio blog, mas tanto blog Fala galera, meu nome é Gabriel Lorenzi do grupo Dicas, autor do Dicas de Berlim De vários outros blogs da Europa e do mundo E hoje eu tô aqui pra falar pra vocês tudo sobre o seguro viagem internacional Que é obrigatório pra Europa, como ele funciona, quais são as coberturas O que você precisa saber, como conseguir os melhores preços e quais são os melhores seguradores Então eu vou ser dicas rápidas, úteis e que vão fazer a diferença aí na sua viagem Dá aquela curtida aqui no vídeo, se inscreve no nosso canal e bora lá Se você tá planejando sua viagem pra Alemanha Você deve saber, se você ainda não sabe, que o seguro viagem internacional é obrigatório Você precisa fazer um Na verdade a gente sempre recomenda, mesmo pros lugares que ele não é obrigatório Como nos Estados Unidos, por exemplo, mas é importantíssimo A gente nunca viaja pra fora do Brasil sem um seguro viagem Porque ele é muito barato e ele te cobre aí de qualquer despesa que você pode ter no exterior E pra Europa ele é obrigatório, com exceção de alguns países Que é Inglaterra, Irlanda, Croácia, Escócia e País de Gales E às vezes tem um ou outro aí que muda de acordo com a lei Mas geralmente são esses, todos os outros países que são os mais procurados e turísticos aí da Europa Você precisa sim do seu seguro viagem Então a gente vai explicar aqui direitinho como conseguir o mais barato, pelo menor preço Todas as dicas que você precisa saber, mas não se preocupe que ele é baratinho e super fácil O que é o seguro viagem internacional? O seguro viagem internacional é um pacote aí de coberturas Pra te cobrir de qualquer prejuízo ou problema que você possa ter no exterior Então tem a cobertura de assistência médica, qualquer problema médico que você tiver Seja consulta, internação, tratamento, cirurgia Você vai estar totalmente coberto Tem assistência viagem, tem cancelamento de voo, extravio de bagagem Todos esses problemas que você tiver no exterior, eles te reembolsam Enfim, são várias coberturas bacanas aí que vão te proteger de muitos imprevistos que você pode ter E que são caros, se acontecem, são raros de acontecer Mas quando acontecem eles costumam ser muito caros Pra você ter noção, uma consulta médica na Europa vai custar 340 euros no mínimo Uma internação, um pronto-socorro, então nem se fala São preços absurdos e o seguro viagem acaba sendo muito barato Quanto custa um seguro viagem? Essa é a pergunta que todo mundo faz logo de cara Quando descobre que o seguro viagem é obrigatório pra Europa Um bom seguro viagem com uma boa cobertura, com uma boa seguradora Acaba saindo em média aí uns 150, 160 reais pra 10 dias de viagem Então não é caro, olha o preço que custa o seguro viagem perto de toda a cobertura que ele te oferece Como funciona a cobertura do seguro viagem? Ele funciona pra toda a Europa ou pro continente que você for viajar Então você vai selecionar lá no caso Europa e ele já atende todos os países Então não importa se você vai visitar vários países na mesma viagem Ele acaba te cobrindo por todos os países europeus O que avaliar quando for contratar o seu seguro viagem? O que é importante você levar em consideração ou não? Tem muitas coberturas, mas as duas principais que são as que você tem que olhar São assistência médica e extravio de bagagem, que são as mais utilizadas Assistência médica você tem que ficar atento porque pra Europa, como o seguro viagem é obrigatório A exigência é que seja um seguro viagem que tem uma cobertura mínima de 30 mil euros de assistência médica Então olha direitinho o seguro, vê se ele atende esse requisito Geralmente é o valor que a gente costuma buscar, é esse que a gente falou que custa uns 150 reais Já tá essa cobertura grande aí de 30 mil euros Então não é caro, você consegue fazer essa cobertura tranquila Não se preocupa quando a gente fala 30 mil euros, parece que é muito, parece que o seguro vai ser caro Mas não é, é o preço dos 150 reais pra 10 dias de viagem O preço é por cada dia de viagem Então quanto mais dias você ficar, maior vai ficando o preço do seu seguro viagem E quanto menos a mesma coisa E agora a dica principal que todo mundo quer ouvir Como contratar o melhor seguro viagem pelo melhor preço Onde conseguir o seguro mais barato Dá pra você conseguir muito barato mesmo Esse preço que a gente falou, ele é muito barato Já comparado com outros, você já pode pesquisar Mas é o preço que a gente sempre consegue no comparador de preços de seguro viagem É um comparador sensacional, é um site que você entra E lá você joga a data da sua viagem, seleciona o seu destino E ele já faz uma pesquisa em todas as melhores seguradoras do mundo Então são seguradoras muito boas que tem escritório aqui no Brasil E no mundo todo, tem atendimento em português Eles dão todo o auxílio E eles conseguem preços sensacionais, mais baratos mesmo Do que se você fosse fechar direto nessas seguradoras Por causa da negociação que eles têm Por serem um dos maiores do mundo Então esse comparador é excelente Você entra na hora, em 5 minutos você faz a compra do seu seguro Já imprime a pólice e leva com você Pra entrar lá na Europa Então é super fácil, é barato Tu tá em reais, já tá com as taxas inclusas Dá uma olhadinha lá Porque é o lugar que a gente sempre consegue os melhores preços Não as últimas viagens a gente só fez por lá A gente sempre faz por lá E é muito difícil eles realmente terem o preço um pouquinho maior Do que algum outro lugar Eles têm o preço muito bom E o legal deles é que eles já fazem um filtro Eles têm vários requisitos As empresas que estão lá geralmente já são as maiores do mundo E as principais, que são as de confiança Então você não precisa ficar preocupado, com medo De ter algum problema no futuro, tudo Eles já fazem um filtro bem bacana E as seguradoras que estão lá são realmente as melhores E se você tá planejando sua viagem pra Alemanha Não deixa de planejar tudo você mesmo Monta você sua viagem que acaba saindo mais barato Hoje com a internet você consegue vários comparadores de preços Que são sensacionais, sites de ingressos Se você quiser, entra lá no nosso site No grupodicas.com No destino Alemanha Lá a gente montou um passo a passo Um guia completinho, todo mastigado ali Com as informações certinhas Pra você montar toda a sua viagem Economizando muito e contratando os melhores serviços Tem o comparador de preços do seguro Que a gente citou aqui no vídeo Tem o igual que é do aluguel de carro Tem o de passagem aérea Tem o de passagem de trem Tem o chip pra você usar seu celular mais barato lá fora Tem o site que vende os ingressos Para as atrações e pontos turísticos muito mais baratos Enfim, tem todas as dicas pra você economizar Muito mesmo na sua viagem Se você quiser ir mais a fundo aí na pesquisa Entra no nosso site O dicasdeberlin.com.br Que lá são mais de mil matérias só da Alemanha Tem todas as informações Roteiros, dicas, atrações, o que fazer Tudo que você pode imaginar Viaja sabendo de tudo o que acaba fazendo A diferença e se aproveita muito mais a sua viagem E é isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, dá aquela curtida Se inscreve aqui no nosso canal E segue a gente nas redes sociais A gente tá sempre viajando pelo mundo Tentando mostrar as dicas de viagem aí De uma forma bem bacana E nossa rotina de uma forma bem descontraída E não deixa de ver o vídeo com todas as dicas Pra você viajar pra Alemanha Gastando muito pouco São dicas pra você economizar em toda a sua viagem Pra você fazer todo o planejamento Eu vou deixar ele aqui do lado Junto com a playlist E com todos os outros vídeos da Alemanha Pra te ajudar na sua organização Então é isso galera Muito obrigado e uma boa viagem